Olá meus lindos tudo bem com vocês o top receitas traz hoje um bolo bem simples mega rápido gente esse bolo vai ser feito em apenas três minutinhos olha só três minutinhos claro que assando ele vai ficar mais tempo mas ali a hora que você estiver preparando gente pode contar talvez você consiga até fazer em menos tempo se você deixar tudo arrumadinho os ingredientes e claro vai ser um bolo simples de coco bem fofinho bem gostoso bora comigo e vamos correndo fazer esse bolo o nosso cafezinho da tarde vamos ao preparo do nosso bolo aqui nós temos dois ovos inteiros aqui eu tenho uma xícara de açúcar já irei despejar junto com os ovos e aqui eu tenho meia xícara de coco esse coco é com bastante açúcar já vou colocar aqui o coco junto porque tem muito açúcar no coco e eu quero que dissolva esse açúcar meia xícara de óleo lembrando que a referência desta xícara 200 ml está deixo sempre na descrição do vídeo todos os ingredientes anotados para você bem certinho é só abrir e conferir aqui temos a nossa farinha e vamos reservar aqui gente você vai fazer assim vai mexer bem isso aqui com um fuê caso você não tenha um fuê aí eu recomendo que você use o liquidificador e recomendo que se o coco que você utilizar for bom não precisa você colocar o coco agora pode deixar ele para misturar no final mistura bem para dissolver o açúcar por um minutinho até que fique bem homogêneo e vamos com a mesma xícara do óleo medir meia xícara de leite e mexe bem por mais um minutinho até que fique bem homogêneo coloca uma pitadinha de sal pequenininha apenas para não ficar com aquele sabor o sal ele ele dá mais sabor no bolo então é uma pitada sempre e aqui eu tenho uma xícara e meia meus amores de farinha de trigo irei acrescentar aos poucos esta farinha terminou de incorporar a farinha meus amores é esse o ponto da marco massa. Ela é uma massa líquida, pero não útil, né? É um equilíbrio aqui, tem que ser homogêneo, ó. Ela escorre desta maneira pelo fuê. Sempre, meus amores, eu falo pra vocês prestar atenção no ponto da massa, porque tem pessoa que vai e enche a caneca de farinha, ou o ovo é muito pequeno e tal, e de repente a massa não fica igual aqui do vídeo e a pessoa erra o bolo. Poxa, eu espero, claro, acredito que vocês vão acertar de primeiro esse bolo, porque é muito simples e as medidas estão extremamente corretas. Mas aqui, gente, pra isso a gente faz o vídeo, né? Senão a gente só passaria as medidas, não é verdade? Então, aqui é pra vocês olharem aqui, prestar atenção. Ops, a massa ficou muito dura? Coloca mais um pouquinho de leite, umas duas colheres. Ah, ficou mole? Coloca mais um pouquinho de farinha, deixa aqui, ó, nesse ponto. Esse é o ponto certo da nossa massa, está linda. Aqui, gente, eu tenho uma forma untada e enfarinhada, untada com margarina, enfarinhada com farinha de trigo. E pra finalizar, vamos colocar uma colher rasada de sopa, de fermento químico para a boca. Mistura o fermento para agregar. É uma massa muito bonita pra ser feita na mão, é muito linda. Agora, já colocamos o fermento químico, vamos levar, colocar para a nossa assadeira. Aqui está a nossa massa, vamos levar ao forno pré-aquecido por 180 graus e já voltamos com o resultado. O assadinho ficou 25 minutos no forno, eu desliguei o forno e ainda deixei uns 5 minutinhos dentro, aproveitando melhor o calor. Ficou com uma cor muito linda. Já dei umas pancadinhas assim, a hora que eu tiro do forno, eu dou umas pancadinhas para que ele solte bem depois, porque agora ele está morno. E nós vamos pegar um recipiente e vamos virar ele. Gente, quebrou a minha boleirinha aqui, que é Paraguation, né? Da China, importada diretamente da China e assim. Não dura muita coisa mesmo, né? Mas vamos fazer o seguinte. Au! Quebrou um pedacinho. Poxa vida! Olha a fofura disso. Eu amo essa parte onde a gente tira, ó, chega que chacoalha. Chacoalha. Está vendo? Que lindeza! Agora você vai com cuidado, se você não tiver essa habilidade, coloca num outro prato. Eu vou cortar um pedaço, porque eu já irei levar este bolo cortado para o evento, somente para mostrar para você a fofurice desse bolo. Mas não irei comer, porque não posso levar para o evento um bolo comido, né, gente? E aqui, galera, parou por aqui. Esse é o bolo simples. Eu não vou gravar agora, porque senão vai, não vai casar com o vídeo. Mas eu vou fazer aqui uma cobertura agora bem simples, com leite condensado, uma coisinha que jogar em cima e um coco. E aí, você leva para o evento que vai ficar perfeito. Por quê? Porque fica lindo, maravilhoso. Um bolo com essa caldinha. Todo mundo gosta. E agora, com cuidado para não desmantelar o bolo aqui, vamos mostrar para vocês. Olha isso, gente. Olha aqui. Estão vendo? Nossa, eu estou com a mão bem em cima. Vamos com cuidado para não desmantelar o bolo, né? Ó. Dá para ver aí no vídeo? Olha a fofura disso. Nem vou mexer muito, porque já quebrou aqui e não vai dar muito certo, né? Que bolo fofinho! É sério, faça! E volte aqui nos comentários e me contar se é ou não é uma delícia esta receita. E, claro, não saia sem deixar um joinha. Se gostou, sempre deixa aquele joinha bonito também, para mim, né? Se inscreve aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. E ative o sininho, porque ativando o sininho, você não fica fora de nenhuma novidade. Até o nosso próximo vídeo. E lembrem-se, o segredo é sempre a fé em Deus.